O discurso de defesa da presidenta Dilma Rousseff e o questionamento no Senado foram manchetes na grande imprensa internacional. As primeiras páginas de alguns dos principais diários do planeta trouxeram informações sobre o julgamento final do processo de impeachment. O jornal espanhol El País trouxe na capa o título Rousseff denuncia no Senado brasileiro o golpe de Estado e foi além do registro, classificando o depoimento da presidenta como duro e emocionante. O jornal português Público escolheu como título a declaração de Dilma de que estamos a um passo do golpe de Estado. Destacou que a presidenta Dilma Rousseff não poupou as palavras na sua defesa perante o Senado e afirmou que nada de errado foi descoberto contra Dilma. Reportagem do jornal norte-americano The New York Times destacou que Dilma diz que não será silenciada durante o seu julgamento. A legenda traz ainda a frase dita pela presidenta Não espere de mim o silêncio dos covardes. O The Wall Street Journal destacou o trecho do discurso em que Dilma afirma que as acusações contra ela são, na verdade, uma desculpa para permitir um golpe de Estado e que seus inimigos querem reverter o resultado eleitoral de 2014. Editorial do inglês The Guardian, um dos mais importantes jornais do mundo, afirma que o impeachment de Dilma é uma tragédia e um escândalo. Lembra que a presidenta não está envolvida no escândalo da Petrobras e que quase todos os apoiadores do impeachment são suspeitos de corrupção, incluindo Eduardo Cunha, o ex-presidente da Câmara dos Deputados. Na América do Sul, reportagem do jornal argentino Clarín traz no título Dilma denuncia golpe para dar lugar a um governo usurpador. O jornal classificou o discurso de Dilma como uma histórica declaração de defesa. O também argentino Buenos Aires Herald traz em destaque na capa outra frase de Dilma Hoje eu só temo a morte da democracia. A nossa convidada para analisar esse julgamento do impeachment da presidenta Dilma é a cientista política Roseli Martins Coelho, professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Seja bem-vinda, Roseli. Obrigada. Roseli, a gente acabou de ver o jornal de Buenos Aires que trouxe a frase Nós só temo a morte da democracia dita pela presidenta Dilma Rousseff. Você concorda que a democracia corre risco? Claro, claro. Enfim, é lamentável que em tão pouco tempo de redemocratização aconteça um episódio desse, inequivocamente um golpe. Claro, a democracia está em risco. Como você avalia a participação da presidenta Dilma Rousseff, a performance dela ontem no Senado? Então, foi algo tão impactante, tão surpreendente, tão impactante, que eu tenho a impressão que nós todos, cientistas políticos, jornalistas, políticos de um modo geral, passaremos um bom tempo avaliando, tentando entender exatamente o que aconteceu. Porque foi uma surpresa para todo mundo e isso causou um impacto, isso mudou de alguma forma o cenário político. Nós não sabemos exatamente. O efeito é meio inapreensível, mas a gente sente no país, de um modo geral, que o clima é outro hoje. Se isso vai mudar efetivamente a votação do impeachment, eu não sei. Isso é outra coisa. Mas, de qualquer maneira, foi um pequeno terremoto, eu acho. E por conta da postura de Dilma naquele momento? Por conta da postura, por conta do... Ela acertou o tom, um tom severo, sério, mas não agressivo. Uma coisa que talvez a gente precise analisar mais tarde, o modelo que foi adotado, as perguntas e depois a resposta dela, isso favoreceu também o resultado positivo para ela. Eu tenho a impressão que vários senadores, se pudessem, fariam tréplica, xingariam, enfim, fariam um pequeno escândalo cada um lá, porque tiveram que ouvir a resposta dela e se calar. Não puderam fazer nada. Inclusive, esse modelo que foi usado ontem favoreceu ela e a performance dela, que estava muito boa, eu acho que tem a ver com a capacidade política dela e o fato dela estar com a razão. Então, como disse o Chico Buarque, se a coisa aqui fosse limpa, ela ganharia. Simples assim, né? A senadora Glaise Hoffman, do PT do Paraná, inclusive, ela criticou os discursos da acusação por serem políticos e não técnicos. Ela disse, inclusive, que a hora de fazer discurso político é na hora do voto e não naquele momento de fazer questionamentos. Você concorda com isso? Plenamente. Eu não sei se você lembra, vários senadores pró-impeachment citaram, acusaram a Dilma de mentir durante a campanha eleitoral. Primeiro que é questionável isso, né? E segundo, não tem nada a ver com o impeachment. Quer dizer, poderiam acusá-la de ter sido grossa com ele em 2012 ou qualquer coisa. Quer dizer, vai buscar no passado uma razão para o impeachment? Não é isso. O impeachment tem que se basear nas tais pedaladas fiscais, etc., que aconteceram em 2014. Não é isso. Então, ficou ridículo essa invocação de antigos erros na visão deles. Você comentou, inclusive, que a sessão de ontem foi bastante diferente da que aconteceu em abril na Câmara dos Deputados. Por que isso? Pois é. Eu acho que todo mundo lembra, pelo menos um pouco, aquele show de horror que foi a votação de 17 de abril na Câmara dos Deputados, né? Que foi realmente deprimente. Ontem foi outra coisa. Eu tenho a impressão que todo mundo estava mais ou menos vacinado contra o ridículo que foi aquela votação e se colocaram, digamos, com um pouco de dignidade e um pouco de postura, digamos. Então, foi um nível mais elevado do que foi 17 de abril, que aliás não poderia ter sido pior, né? Acho que todo mundo no Senado tinha medo de passar para a história com aquela baixaria que foi aquela votação na Câmara dos Deputados. Quem defende o impeachment diz que ele é democrático porque ele está seguindo um rito que foi estabelecido e ele está sendo cumprido direitinho. Você concorda com essa posição? Não, não, não. A Dilma disse várias vezes ontem que ela é inocente, que ela não cometeu nenhuma ilegalidade, e é verdade mesmo. E citou várias vezes o que aconteceu, explicou as tais pedaladas, e a questão não é essa. A questão é que eles acharam uma brecha, acharam uma brecha para interromper o mandato democrático, legitimamente conquistado. A questão é outra, a questão é que as forças conservadoras do Brasil viram ali uma oportunidade para interromper o governo dela, que estava fazendo alguma transferência de riqueza para os mais pobres, coisa que eles não concordam, né? E também a internacionalização do pré-sal, como eles dizem, né? Ou seja, a possibilidade de vender o pré-sal. Eu acho que são essas duas razões principais que estão por trás do golpe. Movidos, que são movidos, né? É, é. Legal. Roseli, muito obrigada pela sua participação aqui, pela sua análise, pelas suas avaliações. Obrigada. Obrigada.